Buenos dias! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, mas falando corretamente. Primeiro, roda a vinhetinha. Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Estava ali olhando o pessoal, eles estão passando o fio, terminando a calçada e já está rejuntando as pastilhas, né? Então hoje vamos ver se termina todo o rejunte para a gente mostrar para vocês. Todo o rejunte não vai terminar porque ainda falta fazer a escada ali, né? Colocar a pastilha na escada. A gente tem um problema com a escada, eles sempre deixam a escada por último para nós. Mas vamos lá pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos sempre que tiver um vídeo novo, né? Vamos acompanhar mais um dia da obra da piscina, beleza? Segue o vídeo! E aí? Está ficando claro para você? Está bem claro para mim. Ficou bem claro mesmo, viu pessoal? A gente chega aqui assim, olha assim, os olhos ofuscam bastante. Não vai poder sair aqui no quintal sem óculos escuros, né? Não. Ah, mas não tem jeito, porque a outra pedra era quente, não dava para você ficar adiantado. A outra não clareava muito, por outro lado queimava o pé. É, então, eu não poderia andar descalço. Como você faz descalço assim? Que jeito? Nossa, muito claro mesmo aqui o reflexo que vem aqui. Não sei se dá para ver no meu rosto, peraí, deixa eu ver. Olha só, é uma casa ali em cima que eu vou lembrar. Nossa, está clarinha, parece que dá para fazer uns vlogs aqui, olha. É, então. Dá para gravar sem iluminação. É. Não, mas assim, aqui tem, tudo tem o seu pró e contra, né? E contra? E contra. Mas a parte dele, a questão de ser, não esquentar, faz muita diferença. É, então, vou até pisar aqui para ver. Aqui já pode, porque aqui foi colocado ontem, né? Olha, está no sol aqui, olha, fervendo. Já medi pouco. Isso aqui, olha, está 36 graus hoje. E você consegue ficar em pé aqui, olha. Aqui na pastilha, deixa eu ver. Aí, deu. Não dá, não. Não dá. Nossa, muito quente. A pastilha absorve calor. Então, vai ficar assim mesmo, olha. É, claro. E a única coisa que a gente estava pensando é de pintar. Isso depois, né? É, depois. Mas eu estava até vendo com ele, tem algumas tintas que não pode, se não perde o atérmico. Ah, é? Ele falou, tipo, latex e acrílica, não pode. Ele tem que ser uma tinta própria. Tem que ser uma tinta própria, a base do selante. E tem, não? Ele falou que tem, tem o fornecedor. Não, mas aí, menino? Aqui não pode, é verdade. Não, já está seco isso aí? Ele colocou errado amanhã. Esse só, é verdade. Esse foi a primeira, né? Aham. Aí tem que ser com o próprio selante, que aí dá para pintar. Aí, mais para frente, quando a gente for renovar o selante, a gente pode pintar. Ah, tá. Então, com o selante. Então, você pode passar o selante agora e depois não vai... Ele falou que tem um fornecedor específico. E você sente que o calor sobe, né? Mas também depois vai ter o ombrelone. É, já vai fazer a sombra aqui. Essa parte vai ficar com sombra. Bom. Então, vai fazer a diferença já. Por enquanto, vai ficar assim mesmo, né? Nossa casa está... Vou pisar aqui, ó. Vou pisar aqui. Iluminada. E, ó, depois põe a mesinha, a própria mesa já faz sombra. Não vai ficar só puro, assim. Aí, quando a gente comprar a espreguiçadeira, também ela já própria, ela já vai ser branca. Então, tudo quebra, né? Assim, claro. Então... Bom, então é isso aí, pessoal. O rejunte já está quase todo pronto. O tosse quase todo não, né? Ele fez aquele... Acho que aquele... No fundo só, né? Ele chegou a passar naquela parede ali, mas acho que ele pôs ali. Ele falou assim, não, vai para o fundo. Então, ele fez o fundo. O fundo já está praticamente... Está todo rejuntado, né? Só dá faltando fazer umas limpezas. E dar uns retoquezinhos em algum lugar. As pedras aqui, ele já está colocando. Já colocou até o final lá. Começou agora a fazer aqui, né? Arrematando já esse pedaço. A panela no fogo, Juliana. Vai colocar o ralo aqui. Deu um... Uma aziazinha aqui. Na hora de colocar o ralo, ele estava batendo aqui. Aí, espirrou aqui, ó. E deu uma lascadinha no piso de nada. Ele queria trocar. Aí, a Juliana falou, não, não vou deixar trocar, não. Vou passar um rejuntezinho, colar o pedacinho que saiu. Só uma lasquinha, assim. Mas a gente tem que trocar esse piso todo. Esse piso é colado com a borda. Ele é encaixado por baixo da pedra aqui. Isso aí ia dar ruim, com certeza. Vamos continuar aqui. Eu acho que hoje, até o final do dia, eu acho que ele termina tudo. Talvez ele termine tudo. Talvez ele consiga até fazer os arremates aqui, né? Vamos ver, né? Até o final do dia, a gente volta aí e mostra para vocês como é que está ficando. Certo? Olha só, está ficando cada vez mais bonito. Né? É isso aí. Daqui a pouco nós voltamos. Bú! Meu presente de Natal adiantado. Será que a Carol acha que eu sou gordo? Por isso que ela me deu um garfo, Juliana. Hã? Você é doido? Hã? Você parece doidinho. É, o garfo meio doidinho, né? E a Xanta hoje, o que vai ser, Juliana? Qual é o cardápio de hoje? É, eu vou dormir ao dente. Hã? Pão. Pão. Com. Carne moída. Hum, bom, hein? É, não sei se vocês, não sei como é que vocês comem isso daí. Mas a gente pega o pão, né? Deixa eu ligar aqui no outro lado. Pronto. A gente pega o pão, abre ele e joga a carne moída dentro. Pelo menos eu, né? A Juliana fica molhando. É, o negócio é encher ele de carne moída lá, igual carne louca. Não, aí é outra história. Aí é pão, carne louca. Vê? É pão, carne moída. Tem que colocar carne moída no prato e molhar e comer assim, ó. Mole e come. Não, não, não. Não sei se vocês repararam que tá de noite. Acabou, mas a gente até esqueceu de terminar o vídeo, né? Mas, nossa, vou mostrar pra vocês ali como é que tá, né? Olha só. Tá pronto? Não, tá quase, né? Tô brincando. Não, mas olha só a bagunça. Porque, ó, tá chovendo. Sim. É verdade. Eita, pai, está lá na cerca da época do vizinho. Não é que tá chovendo, né? Tá pingando, né? Aquela garoinha. Juliana, tá de pijama já, ó. É. Então, mas o que que acontece? Tem uma ironia nisso tudo. Apesar de tá aqui bonito, né? Molhando, chovendo. Não tem água na rua. É. A gente nem tomou banho hoje. Mentira que eu tomei sim. A gente tomou sim. Deu na medida. Eu fui o último a tomar banho e a água começou a acabar porque eu tava tomando banho. É. Então, mas ele conseguiu terminar tudo. As pedras. Termina tudo. Agora e a borda lá, o final, Juliana? É, então. Ele falou que sobrou os pedaços que sobraram, dá pra fazer certinho. É, então, aquele finalzinho aí. A gente tá querendo, deixa eu pisar aqui, na chuva aqui um pouquinho. Tá querendo fazer essa beiradinha. Ele falou que sobrou, os recortes que sobraram, dá pra fazer isso daqui. Então, a gente tá pensando em fazer agora. Agora também não sei agora. Eu acho que sim, né? É, então. Aí dá vontade de aumentar a grama, mas também dá vontade de aumentar o espaço. Às vezes, aquilo que você falou, um pedacinho ali é o certo de um pedaço. Ah, é o suficiente. Bom, então, ele pode pisar aqui. Aqui pode, né? Então, ele rejuntou o fundo da piscina, ainda bem, né? Até por isso mesmo, foi melhor rejuntar o fundo que assim, se chover, choveu, né? A parede dá pra rejuntar mesmo com chuva, né? Tá cheio de água já. E rejuntou tudo, o fundo da piscina tá tudo rejuntado. Começou a aumentar as paredes também, né? Começou, é. Uma parte ali, né? Já instalou os pininhos aqui também da Hidro, né? E aqui que deu uma aziazinha, né? Na hora de instalar esse ralo aqui. Porque como o ralo, o cano dele é muito margeado aqui com a parte da superfície dele. Então, você imagina, né? A pedra é grossa, né? Pra esse cano. Os canos tem que passar aqui. Então, teve que trabalhar a pedra por baixo, né? Cavucar ela por baixo, na maquita. Pra poder o cano ter espaço pra pedra descer. Mas tá aqui, o ralo tá encaixadinho já, né? É, você viu que ele deixou o cano ali, Helena? Não. Aqui, ó. Tem um cano. O cano aqui tá ligado, ó. Vendo, ó. Ele passou um cano. O cano tá vindo até aqui, ó. Acho que é até nessa pedra aqui. Depois só precisa perguntar pra ele qual que é. Mas acho que é nessa aqui, ó. Se algum dia precisar, não for suficiente aquele ralo, é só tirar essa pedra aqui e estalar. Se quiser. Mas deixou o cano puxado até aqui. Bom, né? Bom. Né? E agora? Falta quanto? Falta, eu não sei. Porque ainda chove, eu não sei, amanhã. E aí, como vai ficar? Amanhã, pro jeito, vai ficar chovendo. Se tá chovendo, não vai dar pra funcionar, né? É. Porque ainda ia fazer aquele degrau lá. Aí, como é que vai fazer se ficar chovendo? Bom, pelo menos, o revestimento aqui do entorno da piscina acabou. Tá pronto. Já dá outra cara, né? Quase. Ainda falta a bordinha. A bordinha a gente não sabe se vai cura, não, né? Não sei. Porque aí vai ter um recorte. Esse que é o problema. É, então. Entendeu? Do jeito que tá ali, tá, ó. Tá zero. Tá certinho, né? Então, não sei também. Vamos pensar nisso daí. Vamos pensar direitinho. Bom, pessoal. Então, aqui terminou a parte da calçada. Ficou bonito, tá? Tá? Vocês viram que tem umas manchas no piso. É porque ele tá sem o impermeabilizante. Impermeabilizante. Então, ele fica, escurece quando cai água. Depois que a gente for tudo pronto, a gente vai passar o produto, né? É. Acho que aí a gente mesmo vai passar. Mas tá aqui. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Quase que a gente esquece de terminar o vídeo, né? Vamos terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as outras funções. Se inscrever no vídeo sempre que tiver um vídeo novo. E o que mais? Segue a gente no Instagram também. É isso daí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.